Olá, meus amados, queridos do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 11, tema é paciência nas aflições. Queridos, a Bíblia diz assim, portanto, os irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar diante do sofrimento dos cristãos. Tiago propõe paciência. Portanto, os irmãos, sejam pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta de Tiago é que os cristãos permaneçam firmes diante das lutas, diante dos desafios. É interessante notar a dica que o apóstolo dá nesse versículo. Sejam pacientes até a vinda do nosso Senhor. Ou seja, enquanto estivermos neste mundo, passaremos por momentos difíceis, incompreensíveis, dolorosos e até mesmo críticos. Porém, devemos manter a fé firme no Senhor, pois Ele é aqui o quê? Glória a Deus. Aleluia. É nele, não é isso? Daí a importância de esperarmos com paciência, porque é nele que esperamos. A segunda lição é que a vinda do Senhor Jesus marcará no fim dos nossos sofrimentos. Nunca podemos perder a esperança da sua vinda. A Bíblia diz, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Pois a antiga ordem já passou, Apocalipse 21, 4. E é nesta promessa maravilhosa que devemos viver um dia toda a ordem manchada pelo pecado cairá e a verdadeira vida virá. Os redimidos em Cristo experimentam esta bênção. Vamos experimentar esta bênção. Para exemplificar esta paciência, Tiago se utiliza de um modelo bastante comum em sua época, que era a figura do agricultor. Na Palestina, a chuva era vista como uma grande bênção. O período das primeiras chuvas ocorria no outono, no inverno. Quando ia o fim do outubro até janeiro, esta chuva se transformava em neve, provendo a humildade para a semente plantada, a fim de que pudesse germinar. Já as últimas chuvas ocorriam na primavera, nos meses de abril e maio. Estas chuvas eram necessárias para que a semente pudesse amadurecer. O agricultor esperava ansiosamente por essas chuvas. Elas eram símbolo da providência divina. Amém? Aleluia! Da mesma forma que o agricultor depende de Deus para que a sua plantação seja abençoada, assim também, eu e você, nós dependemos de Deus e a sua ação é nossa vida. Na Palestina, nem sempre as chuvas vinham de modo regular, fazendo com que os agricultores dependessem plenamente de Deus. Assim também, nós devemos depender somente do Senhor. Quem pensa que a vida cristã é regada apenas de chuva, de bênção, engana-se, pois a vida cristã também. Passamos por desertos, passamos por vales da sombra da morte, Salmos 23, 4, vales de lágrimas, Salmos 84, 6. A segurança que temos é que Deus andará conosco em todas as situações de nossas vidas. Amém, queridos? Pai eterno, em nome de Jesus, toma as vidas que estão aí passando por lutas, por provas, e penso em desistir. A Tua palavra diz que é pra nós, meu Pai, continuar, pra nós termos paciência. Nós sabemos que a paciência é um fruto do Espírito. Oh, meu Deus, coloque esse fruto sobre nós. Nós queremos esperar, meu Pai, com paciência no nosso Senhor, como lavrador esperava as primeiras chuvas e as últimas chuvas. nos ensina a esperar o Teu tempo, o tempo certo do Senhor agir, o tempo certo do Senhor responder as nossas orações. E nesse momento de espera, que o nosso coração fique confiante, cheio de fé, que o nosso coração fique em paz, esperando a vitória chegar em nome de Jesus. Inscreva-se nesse canal, compartilhe os meus vídeos.